Sente aqui e venha escutar uma história que eu vou contar. Sente aqui e venha escutar uma história que eu vou contar. O Fernanda Conta Histórias de hoje vai especialmente para Ana Júlia e Gabriela. Um grande abraço da Tietê Fernanda. Dois amigos de verdade por Fernanda Sevaroli e Pietra Sevaroli. Em uma linda casa viviam dois bons amigos. Vamos conhecê-los? Ei, meu nome é Luque. Eu sou um belo cachorro marrom e branco. Ah, e eu sou um menininho. Sou muito feliz e amo brincar com meus brinquedos e com as crianças também. Eu almoço todo dia, muito, muito, e tomo água, muita água, durante todo dia. Ah, eu tenho um amigão que eu amo muito. O nome dele é Didi e ele é um gatinho. Ei, Didi. Uh, uh. Se apresente para os meus amigos, para as crianças, por favor. Didi estava tirando uma sonequinha e deu uma olhadela para Luque e disse... Eu sou um lindo gato laranja e, por favor, eu sou um menininho também. Eu amo tirar sonecas no sofá e na cama da minha casa. Eu amo comida e amo beber água na pia do banheiro, porque isso é muito, muito divertido. Naquele momento, Luque já estava pulando de ansiedade e disse... Ei, Didi. Vamos contar para todo mundo o nosso segredo? Didi disse... Oh, Luque, mas eu estou com tanto sono, meu, agora... Luque disse... Didi, vamos contar, por favor... E Didi disse... Ok, tudo bem. Você conta e eu te ajudo. Está certo? Meu, oh. Então, Luque disse ansioso... Crianças, eu e o Didi temos um segredo para contar para vocês. Vocês querem saber? Ah, ah. Luque continuou falando... Nós somos amigos e nossa amizade é a melhor coisa no mundo todo para nós. Nós amamos muito um ao outro. Luque e Didi nos mostram que não é importante nossa religião, nosso gênero. Se nós temos muito dinheiro ou não, nós podemos ter amigos simplesmente. Nós podemos respeitar todos e viver juntos e amar uns aos outros neste mundo. E podemos ser muito felizes. Luque e Didi nos mostram que não é importante nossa religião. Luque e Didi nos mostram que não é importante nossa religião.